Na verdade foi uma forma inteligente que a Organização Criminosa usou, porque esse equipamento, a tecnologia dele permite que eles jogavam, lançavam drogas, armas, ou até mesmo celular dentro do presídio, a uma altura que não era percebido. A gente consegue perceber que eles lançavam esses materiais até 300 metros, equivalente a mais de um prédio de 75 andares. Ah, então eles olhavam muito alto, era isso? Muito alto. Nessa demonstração que vocês estão fazendo, a gente fez ali próximo ao Orion, um dos maiores prédios de Goiânia, só para ter uma noção do que era. Esse lançamento era feito a mais de 20 andares em relação a esse prédio que vocês estão demonstrando. Mais de 20, acima do Orion? Acima do Orion. O Orion tem, sei lá, quantos metros mais? 51 andares, cada andar em média de 3 metros. Caramba! Um dos prédios mais altos do Brasil, o Orion, eles jogavam essa droga com o equivalente a 20 andares além do Orion. Ou seja, eles usavam ali a inteligência e a tecnologia e conseguiram fazer isso por muito tempo, usando essa estratégia? Não sabemos há quanto tempo eles estão fazendo. A denúncia chegou para nós em novembro, foi quando a gente compartilhou as informações com o pessoal do golpe e começou a tentar identificar a forma que eles agiam. Eles estavam ali em média de 3 quilômetros de distância do presídio, onde eles colocavam o drone para voar e com a tecnologia conseguiam ir até a proximidade do presídio e lançar. Esse dono chega a pegar 80 quilômetros por hora e lançando aí a 300 metros. Então era imperceptível. A imagem está mostrando para vocês a forma que lançava. O Marcelo deve explicar melhor, mas eles faziam esse lançamento no banho de sol, no momento em que os presos estão reunidos no pátio, local aberto, para dificultar a percepção dos policiais. É inacreditável, gente. Mas vamos até passar a bola para o Marcelo, do golpe, para ele também nos ajudar a entender como é que essas pessoas agiam. E é claro que vocês não vão detalhar como foi feita a investigação para chegar até essas pessoas que faziam isso. Mas eu fico aqui assistindo de coração chocada de pensar que eles estão adilosos desse jeito e conseguiram enganar por muito tempo até qualquer tipo de suspeita. Bom dia. Desde novembro percebemos esses arremessos sendo frequentemente jogados dentro das penitenciárias via drone. E desde então começamos um trabalho, buscar informações, as proximidades. Mas como o piloto ficava uma distância de mais de 3 quilômetros do presídio, fica um perímetro muito grande para patrulhar. E eles são muito rápidos. Então, contamos com o apoio do Graé aí nessa investigação, onde obtemos êxito nessa prisão dos envolvidos. Marcelo, major, que droga era arremessada dentro do presídio? Vocês chegaram a apreender algum desses materiais? Sim, todas as vezes, quando a gente ficava sabendo que houve arremesso, que via, ou que os agentes percebiam esses arremessos, imediatamente a gente fazia uma varredura nas unidades, na cela, em busca desses ilícitos. Na grande maioria das vezes, eram celulares, carregadores, maconha e cocaína. Nossa, o celular era arremessado dessa altura e chegava intacto lá embaixo. O que eles faziam para que o celular não quebrasse, né, por conta da queda? Eram muito bem embalados em plástico bolha, tecidos, eram bem embalados para evitar a danificação. Mas mesmo assim, encontrávamos alguns danificados. É a ousadia dos criminosos, né? Mais uma vez, o momento do lançamento ali, ó. A altura, gente, a altura que o drone está. E lança de uma forma certeira, né? Eles conseguem lançar a embalagem naquele ponto específico. Exatamente. Marcelo, e agora, né? O que vai ser feito a partir de agora para evitar até que coisas assim se repitam? A gente já segue as diretrizes do governo, através do nosso diretor-geral, coronel Rasmussen, que determinou a intensificação nos trabalhos, no sentido de evitar não só via drone, como todas as outras formas que eles tentam o ingresso de objetos ilícitos nos presídios.